Isso aí pessoal, saindo aqui da pousada agora que a gente ficou, essa noite, de quinta-feira pra sexta, né? Tava a pousada no meio do campo aqui, de Uruvisi. Ué! Tava a pousada no meio do campo aqui, de Uruvisi. O que? Ah! Vê! Você pega na curva, cai. É... Um lugar muito bacana, muito legal aqui em Uruvisi, no meio da natureza. E agora estamos partindo aí para Cachoeira Papoã, aqui em Uruvisi ainda. Mais um lugar que a gente vai estar visitando. E depois vamos ir para Serra do Rastro. Vamos partir para Bom Jardim da Serra e... Lá para o Miller. Parque eólico lá em cima. É isso aí pessoal. Estamos seguindo para lá. Mais 500 metros estamos no asfalto já. O dia aí aparentemente vai dar bom. Vai dar um dia bom. Nem com muita chuva e nem com muito sol. Se bem que agora de manhã... Tá bem... Bem... Bem quente, né? O clima. Vamos ver se não vai chover. Mardião do Avencal. Ao fundo lá podemos ver a... A cascata do Avencal. Os gatos brigando. Lá é a Cachoeira do Avencal. Lá é muito legal, cara. Mas não vamos passar lá. Nada louco porque o pessoal não joga. Não dá tempo de nós ir lá. Bom, até dá, né? Não, amor? É. Fica caro. Mas a gente já não foi ontem, né? Tu viu? Oi? Mini. Mini. Que lindo, né? Ah? Ah? O cara já subiu do bike aí, ó. Para a Cachoeira, Papoã. Cascato do Avencal. Ah, não. Que barrão, cara. Quase cair, né? Que se não é a habilidade do piloto aqui. Como eu tava falando, pessoal. Esse aqui é o acesso. Para a Cachoeira do Papoã. Cascato do Avencal ali. Vamos estar descendo agora. 3km da estrada de chão. Até chegar a um lugar. Aqui é uma fazenda, pessoal. Então, ver gado no meio da rua aí é normal. Mirante e vidro aqui na frente, galera. Estradinha bem molhada, hein? Bah. Aqui, então, temos Cascato do Avencal. E agora seguimos para a Cachoeira do Papoã. Cara, uma estradinha boa aí de andar, hein? Ah, tá louco, meu. Mas chove demais pra cá. E aí, como é alto, aí a água passa pelo meio da rua mesmo. Aí eles voltam e meia tem que vir aqui com a máquina e arrumar a rua. Mas é muito linda essa paisagem do Eurobiscito, tá? Eu não gosto muito, eu vim pra cá. Bueno, passei lá agora. Temos aí as vaquinhas do lado aí, né? Olha que paisagem linda aí, ó. Aqui estamos a menos de 200 metros do parque. Já estamos chegando. Aqui estamos a menos de 200 metros do parque. Aqui estamos a menos de 200 metros do parque. Esses pinheiros aí, eu acho que é a Araucária, na verdade. A gente chama de pinheiro, mas o nome da árvore é Araucária. É aqui, ó. Floresta de Araucária. Nossa, muito bonito. Nossa, muito bonito. Nossa, muito bonito. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto